Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Nos coloquemos no colo de Maria, pois o colo da mãe é o aconchego que todo filho precisa. É o lugar seguro que todos necessitamos. É uma grande alegria para a alma meditar e contemplar os mistérios de Deus a respeito de Maria, a mais perfeita de todas as criaturas, que por grande graça temos por mãe. Queridos consagrados a Jesus por Maria, submetamos a cada dia todos os nossos desejos aos de Jesus e Maria. Apresente sua vida a Jesus e pela intercessão de Maria, entregue sua família, seus filhos, familiares, seu emprego, seus estudos. Entregue tudo aquilo que você quer sob os cuidados de Jesus e sua mãe. Vamos nos consagrar, vamos nos colocar no colo de Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Vamos iniciar refletindo a frase de um santo que é dedicada a Nossa Senhora. 1º de Março, Papa Leão XIII. O Rosário é a forma de oração mais excelente e o meio mais eficaz para alcançarmos a vida eterna. É o remédio para todos os nossos males. A raiz de todas as nossas bênçãos. Não existe maneira mais excelente de rezar. O que Nossa Senhora quer me falar através desta frase? Qual a virtude que eu preciso ter para imitar o seu exemplo? Que Nossa Senhora seja o meu auxílio. Que essas orações que vamos rezar nos aproximem mais de Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundir, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe e Mestra, ela é aquela que guia os seus filhos no caminho da verdade. Consagração à Nossa Senhora, ó Santa Mãe dolorosa de Deus, ó Virgem docíssima, eu vos ofereço o meu coração, para que o conserveis intacto, como o vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e bondade, de pureza e verdade. Eu vos ofereço minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e no meu futuro, para serem apresentadas por vós, a vosso divino Filho, para a purificação de minha vida. Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me, contra todo o perigo da alma e do corpo, agora e para toda a eternidade, assim seja. Temos uma grande Mestra em nossa vida, se queremos trilhar os caminhos de Deus, que não pode ser esquecida um dia sequer. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que não podemos resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de haver te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Maria é aquela que nos toma pela mão, como fez com Jesus menino, e nos ensina a dar os passos em nossa vida humana e em nossa vida de fé. Oração da noite a Nossa Senhora, Mãe do gente boa, esta noite quero depor a teus pés o fardo do meu dia, o fardo de meus trabalhos e de minhas labutas, e sobretudo o fardo de minhas ofensas e infidelidades ao Senhor. Venho entregar tudo, rogando-te que dirijas ao Pai do Céu um obrigado pela abundância de seus benefícios e um pedido de perdão por minhas faltas. E depois de me ter colocado inteiramente entre tuas mãos maternas, venho reclamar pela última vez, um olhar de benevolência, o sorriso afetuoso que destina os teus filhos. Depois de ter suportado o cansaço de um dia inteiro, ficamos felizes ao encontrar à tarde um refúgio amoroso, uma bondade sorridente. Teu semblante tão acolhedor e tão compreensivo me fará esquecer todas as dificuldades encontradas, e neste dia poderei dormir na paz, sabendo que continuas a me amar e a velar por mim. Com esta certeza reconfortante, minha fadiga não me impedirá de responder a teu sorriso, e será na doce alegria de tua afeição que abandonarei minha alma ao Senhor para um repouso de todo o meu ser. Amém. Boa noite, Santa Mãe de Jesus e minha Mãe amada. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, curta e ative o sininho. O segredo para experimentar a presença de Jesus Cristo e o aconchego do colo da Virgem Maria está em acolhê-los. Amém. 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 Amém.